As marcas do carro e os destroços espalhados pela pista deixam claro a força do impacto. A frente e a lateral do veículo ficaram destruídas. O acidente foi nesta avenida, no Parque Ayanguera, por volta das 10 horas da noite. No carro, tinha apenas um homem, que descia a avenida no mesmo sentido em que a vítima, Mateus dos Santos Ferreira. Amigos da vítima contam que ele e a mãe estavam em oculto. É uma igreja que fica exatamente em frente à avenida do Contorno, no Parque Ayanguera, onde aconteceu esse acidente. Mateus então saiu, deixou a mãe conversando com algumas amigas e foi atravessar essa avenida, que é a dupla, que é a avenida do Contorno. Porque a casa da mãe fica exatamente em frente à avenida, mas do outro lado. Ele então subiu um pouco e foi ali, para aquela esquina. Lá aconteceu o acidente. O impacto foi tão grande que o corpo de Mateus foi lançado cerca de 100 metros e caiu aqui, neste ponto, local que já foi periciado pela polícia civil. O carro veio aqui e parou porque tinha esta pilastra e, por pouco, não entra nesta casa. Mateus chegou a ser atendido pelo SAMU, mas morreu antes de ser levado ao hospital. Segundo a polícia, o motorista, antes de bater na pilastra de concreto onde o carro parou, também acertou um outro veículo que estava parado. O condutor do carro que matou Mateus se apresentou à polícia. O condutor do veículo que atropelou o Mateus ficou aqui no local e, inclusive, passou pelo teste de bafômetro. Segundo a polícia civil, o teste deu negativo. Onde o trabalho que matou 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 o trabalho que mat